Câmeras de segurança para o seu patrimônio, direto do maior distribuidor, é Intelbras. E eu estou na fonte para você comprar com segurança, oportunidade e o melhor preço. Quer conferir? Vem comigo! Pela fachada verde você já sabe onde eu estou. Eu estou na Mixcâmera, é a primeira loja aqui da Galeria Pajé Brás. E eu faço questão de convidar você a vir nos conhecer presencialmente. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar muitas novidades e lançamentos que acabaram de chegar. A Mixcâmera é a primeira loja aqui em um dos corredores da Galeria Pajé Brás. Ali está a Igreja Santo Antônio do Pari. Não tem erro, Brasil. E olha com quem eu estou, com o Daniel. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Cacá. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Melhor agora para trazer essa oportunidade para vocês. Sim. De referência em equipamentos, como câmera, fechaduras, eletrônica e tudo mais. Sim, segurança patrimonial. Exatamente. Se você quiser deixar para a sua escola, para a sua casa, seu comércio. Maravilha. O Daniel é um dos colaboradores aqui, mas nós temos um grande número de colaboradores aqui para atender você. Mas assim, olha, o atendimento aqui é primordial. Aqui você vai receber ele já, tipo assim, é só instalar praticamente. É só você instalar. Já vai o kit completo, vai com câmera, HD, cabeamento. Tudo certinho, pronto, só para o cliente chegar lá na hora, fazer a instalação dele e já ter a visualização já no seu celular já configurado. Que maravilha. Ó, um kit desse, gente, um com quatro câmeras. Quatro, tá? Completo, como o Daniel falou. Você vai pagar, lembre-se que é esse kit aqui. Você não paga dois mil reais, não. Você paga aí novecentos e noventa e nove. Novecentos e noventa e nove está a partir daí esse kit de quatro canais. Quatro, gente, ó. Aí você quer um número maior? Nós temos esse com oito câmeras. Dá uma olhada. Oito câmeras, Brasil. Oito. Tem o valor desse, Daniel? Esse daí tem. Está saindo agora o kit de oito canais. Ele está saindo mil quatrocentos e noventa e nove. Gente, mil quatrocentos e noventa e nove para garantir o seu patrimônio. E temos esse aqui com dezesseis câmeras. Como ele falou, para a escola, né, para o seu condomínio. Então, traga o seu CNPJ, que vai ter preço de fábrica. A gente tem uma tabela diferenciada para quem trouxer o seu CNPJ aqui para a Mix. Gente, você trazendo o seu CNPJ, você vai ter um preço diferenciado de verdade. Essa com dezesseis câmeras, Daniel? Essa com dezesseis câmeras, ela está saindo aí, ó, o valor de dois mil oitocentos e noventa. Dois mil oitocentos e noventa com dezesseis câmeras. Você já pensou? Agora, vem para cá, vem para cá. Vamos, ó, entre os itens que eu vou mostrar, nós temos a maior variedade de itens. Rádio comunicador. Olha isso, rádio comunicador. Isso aqui é o quê, Daniel? Esse daí, ele é uma sirene que acompanha a central de alarme. Aquele kit que você ainda vai falar. Ah, é verdade. Eu vou mostrar aqui um sistema de alarme. Antes de chegar no sistema de segurança, eu quero falar, aliás, antes de chegar no sistema de segurança aqui, né, que vai alarmar, mas eu tenho um outro item aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso, gente, ó. Essa é a melhor. Intelbras. Uma fechadura eletrônica. Gente, olha que fechadura maravilhosa. Essa fechadura é top, viu? Principalmente para aquele filho que você tem que sempre esquece a chave. Sempre esquece a chave. Sempre esquece. E dá para, é, até nove. Você consegue cadastrar aqui nele até nove senhas. Até nove senhas. Isso. Olha isso. Daniel, eu sempre imagino que uma fechadura dessa custe aí, em média, 800, 900, mil reais. Quanto custa aqui na Mix Camera? Essa fechadura, ela está saindo no valor dela agora promocional, está saindo 399,90. Gente, 399,90 é barato demais. É barato demais, com uma marca tão conceituada. A qualidade, assim, realmente, qualidade e garantia. Qualidade e garantia. Intelbras. Intelbras. Você pode vir, pode confiar que você está levando o melhor produto. Vem para cá, vem para cá, vem para cá que chegamos ao maior sistema de alarme, ó. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Por isso, eu até contei lá nos meus stories, que sempre que eu vou nas lojas, eu sempre via esse sistema, mas eu nem identificava de onde era. Olha de onde é. É porque, assim, a grande maioria dos lojistas de boxe... Ó, para casa também. Para casa também. Esse sistema, ele vem em quantos itens, Daniel? Ó, na verdade, ele já acompanha aqui. Ele vai acompanhar uma sirene, que foi exatamente aquela que você... Olha a sirene, que eu mostrei. Isso. A sirene, o sensor de presença. Sensor de presença. Ele vai acompanhar dois controles. Ó, dois controles. E ele acompanha também o sensor de porta e janela. Nossa! Esse aqui acompanha já no kit. Esse sistema completo aí, ele está saindo o valor de R$ 549,90. R$ 549,90, gente. É muito barato. Não, e o melhor de tudo é que é tudo sem fio, né? Tudo sem fio? Tudo sem fio. A única coisa que você vai passar o fio aqui, o único item, seria só a sirene. A sirene, a sirene. Os sensores, é tudo sem fio. Então, se é itens para segurança, você está na loja certa. É a Mix Câmera aqui na Galeria Paz de Brás. Agora, eu estou apaixonado por essa câmera interna, Wi-Fi. Gente, olha esta câmera. Fala dela, Daniel. Essa câmera aí, ela é excelente. Ela é compatível com Alexa, com Google. Ela também tem gravação por ruído. O que seria essa gravação por ruído, Kaká? Aquela mãe que tem aquela criança lá no quarto, dormindo. Exato. Deu aquela resmungada, deu aquele choro. A câmera, ela notifica para você. Olha isso. Ó, a câmera... Essa é uma solo. Ela é solo. Por exemplo, você quer comprar só desse modelo, você pode levar aí... Correto. Essa aí é a linha Bullet dela. Certo. É uma câmera para ficar no lado externo. Ela pode ficar exposta ao tempo. Uma câmera solo dessa custa quanto, Daniel? 89,90. 89,90. E essa é uma câmera que pode ficar aí exposta ao tempo, tá? E lembrando que é a Intelbras, tá? É uma marca, assim, que você não pode deixar de comprar. Sim, top demais. Essa é a área externa. Essa é para a área externa. Legal. Então, o legal que nós temos, tanto a área externa... Essa é a câmera, nós temos também a Alexia. Alexia é indispensável não ter em casa hoje. Ela é primordial, né? É primordial, é primordial. Você tem que ter uma Alexia em casa. Eu tenho. E essa Eco Pop tá quanto? Essa Eco Pop, ela tá saindo 279. 279, Brasil. Isso aqui é para você presentear. Eu sei que já passou aí o dia dos pais, mas você pode presentear o seu papai com uma Alexia dessa. E, claro, olha, são itens que vendem o ano inteiro. São itens muito procurados. Se você tem suas páginas aí nas suas plataformas de venda, nos seus e-commerce, e você quer vender, né? Direto, comprando direto da maior distribuidora, é aqui a Mixcâmera. Forma de pagamento é a melhor. Forma de pagamento, para quem não é de São Paulo, comprou pelo nosso WhatsApp, Pix, ou transferência bancária, quase ninguém faz mais, né? Pix. E aqui presencialmente, Pix, dinheiro, transferência e aceitamos cartão de crédito, tá? Então, não enviamos link de compra. Lembrando também que quem comprou fora de São Paulo, a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok, conferido pela equipe de financeiro aqui da Mixcâmera. Correto. É isso, Daniel? Correto. Então, pode mandar um convite aí para os seus novos seguidores, seus novos compradores. Pode abrir o seu coração. E para você aí que está seguindo o Cacá, está vendo esse vídeo, é como nós já falamos aqui, vem para a Mixcâmera que a gente tem preço baixo todo dia. Traga o seu CNPJ, que você vai ter um valor diferenciado também. É só vir. Opa! Beijos! E próximo vídeo! Tchau! Tchau!